Qual é a dificuldade, são quatro horas de voo, qual é a dificuldade de ir e voltar e voltar quantas vezes fossem necessárias para suprir de oxigênio quem estava morrendo. Botaram oxigênio na estrada, 96 horas para o oxigênio chegar, as pessoas, o oxigênio encontrou as pessoas sem vida. Isso é descaso, isso é falta de logística, é falta de raciocínio, não se deixa as pessoas assim.